Aqui no Piauí, a Secretaria de Saúde realizou a distribuição de 900 mil doses de vacina antirrábica animal para que os municípios intensifiquem a campanha de vacinação contra a raiva em todo o estado. A campanha faz parte do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva e visa a eliminação da raiva humana e o controle da doença em animais, além, claro, da vigilância dos demais ciclos de transmissão. A estimativa é que sejam vacinados 546 mil cães e 261 mil gatos a partir dos 3 meses de idade nos 224 municípios. Isso seria, então, bater a meta de imunização de pelo menos 80% da população felina e canina no estado. No ano passado, o Piauí ultrapassou 100% de cobertura vacinal, atingindo o percentual estabelecido pelo Ministério da Saúde. O Piauí ultrapassou 100% de cobertura vacina antirabica animal